Opa! Oi! Olha ai! Tem, tem ainda! Olha ai! Nossa, referendo professor! Na casa de papel! Oi, oi, oi! Vamos lá! Salve-salve, farofeiras e farofeiras! Tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso canal! Meu nome é Rodrigo! E hoje nós vamos fazer o desafio do meu perfil, do carvão junto com o pula-pirata, certo? Ela vai furar o pula-pirata, e aquele que perder vai colocar a cabeça dentro do carvão, beleza? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa o comentário aí. Ela vai tirar um pouco de carvão, porque tem muito carvão aqui dentro. E não vai caber na cabeça. Comenta aí a cidade de vocês. E é carvão mesmo, galera. Mas você bate no chão aí, vai... Então eu vou tirar um pouco ele, cara. Tô tirando um pouco ele. Já vou já ver, ó. Certo? Tô sentindo a maldade. Vamos lá, hein? É só fechar o olho e colocar a cabeça aqui dentro e acudir. Três vezes. Ela vai ficar aqui já, ó. Vou colocar o que você tá... enganando. Beleza? Vai. Certo? Vai começar. Vai começar. Vai começar. Vai começar. Vai. 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 Eu acho que ele já pulou. Se eu lembrar de dentro, olha, olha Está acabando, hein? Conta só dois Galera, só falta três espadas Olha, vou trocar só essa aqui Está furada já 1 a 0 1 a 0 1 a 0 Ah, é três? É, não, já vou fazer já Vou colocar uma vez a sacola e a cabeça aqui Entendeu? Só a cabeça nem cabe dentro Não cabe, não? Tá bom, é que cabe aqui Não vai caber a cabeça dentro Tem que colocar em chacoalhar Não, se cabe aqui dentro, coloca dentro da sacola Não Também não cabe, só porque é muito grande Não cabe na sacola, amor Não cabe, não cabe Coloca aí Cabe sim Cabe sim Um, dois, três e... Um, dois, três e... Oxe, eu achei não Oxe, nem sujou, nem sujou O que vai caber com essa cabeça? Nem sujou, come sim, come sim É que você tinha que bater no chão, hein Pera aí Pera aí, não, já foi Mas você tá com a lavar não? Você tá com a lavar não? Não Será que não dá caber a cabeça aqui dentro? É que tá bom que o bloco ainda Mas eu sou grande Tá, não vou arrumar aqui Tem que bater com o forno Talvez fique Tem que bater com o churrasco E aí nós vamos fazer o churrasco de pão Se você for aí, pode fazer Que vai fazer o de vocês Tem que fazer o churrasco de pão Faça Aí vai, a gente Olha aí, se você for depois Se você for depois The Pão Opa! O que você quer fazer? Vai, Git! O reta foi que eu não sei que é isso Tem ainda Está dançando você Não, não, eu já vou para o pai Tempo Tempo Escalou, escalou, vai Tempo Bateu as pessoas vendo ai, dá um like ai Porque chega na live ai Vai, vai Não vai, hein Chegou na live, se inscreve no canal, hein Dois Minha cara não ficou Ainda vai descer um Direito aqui Tô velhinho Opa Amendoinha Cara Vai lá, vai lá, vem de casa Cadê filho? Um Olha ali Vai Vai Um Dois Três Ai Vai Vai Comenta Olha Opa É Que sujou mais de vocês Olha, tá chorando na live ai, se inscreve no like ai Vai chegando vai deixando seu like Como é que tá torcendo? Para quem está cortando, para mim é o meu pai. Não. Acabou três, hein? E a caparinha. Não, fica no espadito espadinho, não vai. Toquem... Toquem. 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 Já vai, filho. Já vai, já vai. Dois. Dois, já estou com dois. Dois a um. Dois a um. Vamos. A gente não tem como saber o buraco que é que nós rodamos aqui, ó. Não tem como falar que é combinado, entendeu? Vamos lá. Vai. Três. Dois. 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 Obrigado.